Samsung J8, será que ainda vale a pena comprar agora? A gente vai falar para você se está compensando ainda adquirir esse celular Mas antes vou falar um pouco sobre a ficha técnica dele É um aparelho que tem uma tela de 6 polegadas Uma tela pequena para os celulares atuais e ele é um pouco estreito Os aparelhos de agora estão saindo um pouco mais largos Câmeras, a frontal desse aparelho é 16 megapixels Que é a mesma potência da traseira, que é 16 E tem uma de 2 também na parte traseira A digital dele fica na parte de trás Atualmente eles mudaram isso Então colocam ou no botão ou na tela Mas pelo menos tem desbloqueio por digital Desse lado tem os botões de volume E nesse tempo ainda vinha duas gavetinhas de chip Isso é um aparelho de 2018 Então vinha uma de chip e aqui é um chip e entrada para cartão de memória Ele suporta cartão de memória até 256 GB Entrada ainda é USB V8 Tem entrada para fone de ouvido também Nesse lado nós temos o botão de ligar E aqui o alto-falante Na parte de cima não temos nada Não tem nem aquele microfone de redução de ruído Flash frontal A parede de agora não vem mais com flash frontal Auricular Só isso mesmo Aí ele tem um processador Snapdragon 450 Um octa-core de 1.8 É um processador relativamente fraco Para os dias atuais é um processador fraco Tem 4 de RAM E 64 de memória interna Alguns aparelhos hoje em dia ainda estão saindo com essa configuração Então essa configuração Não é tão ultrapassada assim Vamos abrir ele aqui Eu vou deixar algumas fotos aí no final do vídeo Que eu tirei com ele para vocês verem a qualidade da câmera Vamos dar uma olhada aqui nas configurações Ele está com Android 10 Não tem atualização mais Android 10 e One UI 2.0 Então é bem desatualizado A versão do Android está com 4 versões atrasadas Até porque é um aparelho de 2018 Mas vai ter suporte para os aplicativos aí por mais 2 ou 3 anos Então nessa parte não precisa se preocupar Bateria 3.500 mAh Atualmente sai com 5.000 Bateria um pouco desatualizada também Pontos negativos Na minha opinião Atualização do Android Para a época né A entrada de carregar V8 Mas é um aparelho que custa aí usado Na faixa de 300 a 400 reais Depende muito de como ele está Esse aqui no caso está bem conservado Tem a tela original ainda Se você conseguir encontrar um aparelho com essa qualidade de tela ainda Tela original Bem conservado Sem ter sido aberto pelo menos Nessa faixa de preço Toda original assim E você tem que entender também Para que você vai utilizar Se você for utilizar como aparelho principal Pode esquecer É um aparelho para quem quer usar Whatsapp Redes sociais no máximo Para criança também Joguinhos Inclusive esse aqui Meu filho que utiliza para jogos Dá tranquilo Assiste vídeo Um aparelho secundário assim Que você não vai utilizar muito durante o dia Dá tranquilamente nessa faixa de preço E se ele tiver original Se ele já foi trocado a tela Nem compensa Nem vale a pena você Investir num aparelho desse Porque A qualidade de tela trocada Desse aparelho principalmente Que é uma Super AMOLED Fica uma porcaria Então você vai só jogar seu dinheiro fora Não esqueça de seguir a gente Deixa o like aí nesse vídeo Que ajuda demais Inscreva-se no canal se não for inscrito Ficamos por aqui Até a próxima Aqui eu vou deixar A foto e o vídeo que eu gravei Com a tela dele Com a câmera dele E aí Vamos lá.